3, 2, 1, let's go! Está com dúvidas de quais dezenas escolher para o concurso 2283 da Loto Fácil? Não tem a menor ideia de como fazer as análises para escolher as melhores dezenas? Acompanhe esse vídeo até o final que eu vou mostrar isso para você. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Loto Fácil Fórmula 14. Meu nome é John Roque e eu vou mostrar para você como é muito simples você fazer as análises utilizando essa plataforma aqui que eu já utilizo há dois anos. É só se inscrever em nosso canal todos os dias por volta do meio-dia. Eu passo sugestões de dezenas. Então na hora do seu almoço você terá como ter em suas mãos as melhores dicas de dezenas para os concursos da Loto Fácil. Gente, é só se inscrever nesse canal aqui e acompanhar. Não tem coisa mais simples. Se você não tem a menor ideia de como escolher, eu vou passar para você agora como é que você pode fazer a análise e escolher as melhores dezenas. O sistema já passa isso para mim praticamente de forma automática, gente. É muito simples. Aqui, da esquerda para a direita, nós temos as dezenas mais fortes. As dezenas que saíram nos últimos 10 concursos, nos últimos 20 concursos, nos últimos 100 concursos. O sistema te passa isso de forma praticamente automática e em questão de segundos. Então se você tem uma ferramenta dessa em mãos, é só se inscrever nesse canal aqui porque todos os dias você sabe que eu irei passar para você dicas de dezenas para o concurso. Então, como você pode observar, o último concurso aqui foi o concurso 2282-2282. As dezenas que foram sorteadas foram dezenas 1, 2, dezena 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 23 e dezena 24. Como você pode observar, as dezenas de maior frequência, normalmente, são as dezenas que acabam vindo, elas acabam repetindo. Então, se você já sabe disso, gente, é só dar um print nessa tela aqui. Eu vou deixar para você os últimos 10 concursos aqui. É só dar um print nessa tela aqui, fazer aquela pequena observação. Equilíbrio entre as dezenas pares e ímpares. No último concurso, nós tivemos 9 dezenas pares e 6 dezenas ímpares. Então, no próximo concurso, você pode deixar aqui 7 dezenas pares e 8 dezenas ímpares, que você vai verificar, deixa gravado, dá uma pausa nesse vídeo aqui, nesse momento aqui, e no dia seguinte ao concurso, você venha verificar nesse vídeo aqui o que acontece. Olha isso aqui que bacana. 6, 9, 8, 7, 7, 8, 9, 6. Então, 6, 9, 8, 7, 9, 6 vai virar 7 e 8. É só acompanhar, gente. Os dados estatísticos, eles estão aqui. Se a frequência permanecer, você irá conseguir trazer excelentes resultados. Mas, para isso, você precisa fazer esse tipo de leitura aqui. É só dar um print nessa tela. Eu já deixei aqui, os últimos 10 concursos estão aqui nas suas mãos. Você tem essas informações em sua mão. Aí, o que acontece? O que o sistema também recomenda? Sempre repetir de 8 a 9 dezenas. Pega 8 ou 9 dezenas que estão fortes aqui. E você vai lá e repete. Por exemplo, a dezena 21, dezena 20, dezena 14, dezena 10, 11. São dezenas que estão extremamente fortes e que você certamente poderá repetir. Olha aqui o sistema já indicando para você quais dezenas. 21, 10, a 12. Embora seja com uma frequência alta, ela está começando a alterar aqui. A dezena 2 está com uma frequência alta. Perceba o que ele traz aqui. As dezenas estão começando a ficar fortes. A dezena 13, ela falhou nos últimos dois concursos e veio nesse. É uma dezena que você tem que alternar. A dezena 17, provavelmente no próximo concurso ela vai estar. A dezena 4, provavelmente no próximo concurso ela vai falhar. Percebam aqui, olha como é interessante a frequência. Ela falhou aqui, veio, falhou, veio, falhou, veio. E o que você acha que vai acontecer no concurso 2223? Muito provavelmente ela vai falhar. Então percebam, uma vez que você começa a analisar dessa forma, você consegue melhorar e muito os seus resultados jogando no AutoFaço. Dezena 20 aqui está com uma frequência bacana. Dezena 11 aqui, ela falhou no concurso 2280, mas ela continua vindo. Então vamos verificar aqui, ela veio 3, falhou. Muito provavelmente no próximo concurso ela ainda, de acordo com a frequência aqui, ela irá vir mais uma vez ainda. Então, dessa forma você consegue perceber as dezenas que estão extremamente fortes. Olha a dezena 14, dezena 18. Dezena 14, ela não veio no concurso 2280 e ela veio nos dois últimos concursos. Então muito provavelmente ela está na mesma frequência da dezena 11 aqui. Então em alguns jogos seria sempre importante você alternar. Dezena 16 aqui não veio no último concurso, mas continua com uma frequência boa. Dezena 19 está muito estranha aqui, como você pode observar, mas ela não veio nos últimos dois concursos. É uma questão de você avaliar se você vai utilizar. Mas acompanhe esse vídeo até o final que eu vou passar sugestões do sistema, tá ok? Dezessete dezenas para você estar marcando aí e escolher entre as dezessete e quinze para você montar os seus jogos. Vamos lá. Vinte e vinte e um. Dezena 21 fortíssima. Dezena 20. Agora aqui, ó. Dezena 22 e 25 não veio nos últimos dois concursos. De repente são dezenas que você pode arriscar aí em alguns concursos. Dezena 22 e 25 são boas sugestões aí para o próximo concurso. Se você quiser, além de saber as dezenas de maior frequência dos últimos dez, eu vou te passar aqui as dezenas que mais saíram nos últimos cem. Dezena 10 continua com a frequência muito alta. Dezena 6, 5, 20, 17, 13, 14, 22, 7, 11, 19 e dezena 9. São as doze dezenas que mais saíram nos últimos cem concursos. E não é só isso não. Tem mais informações aqui de dezenas como você pode observar. Eu vou ver aqui no sistema. Esse aqui é o nosso fechamento. São apenas doze jogos. Eu vou colocar aqui o palpite, ó. O sistema vai trazer para mim quais são as dezenas que estão muito prováveis aqui. muito próximas de serem sorteadas no próximo concurso. Anota aí. Dezena 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23 e 24. Anote essas dezenas. Deixa num papel separadinho aí. Se dentre essas dezenas aqui tiverem as 15 sorteadas, você volta nesse vídeo aqui e olha esses jogos aqui. Você vai ver como o sistema realmente garante. Você jogar com 17 dezenas e apenas 12 jogos, você vai ir a ganhar toda semana. Isso se não for todo dia que você vai jogar. Toda semana você vai ter 12, 13 e 14 pontos. Se dentre as 17 dezenas que o sistema escolheu aqui, saírem as 15 sorteadas. Se tivermos as 15 dezenas sorteadas, pode voltar nesse vídeo aqui que você vai ver como esse sistema funciona. E sabe qual é o fantástico desse sistema? Esse sistema não cobra mensalidade. Você paga apenas uma taxa e só isso. É só para manutenção diária do sistema. Você pagou a taxa, você vai ter acesso a esse sistema para o resto da sua vida. Enquanto você tiver e quiser jogar na Loto Fácil, você vai ter acesso a isso. Então, é um sistema fantástico. Além de você escolher as dezenas para você, tem diversos tipos de fechamentos e ainda tem as opções de bolões. Se você não quiser fazer os seus jogos, a gente faz os jogos para você. Você só precisa participar dos bolões. E a partir de R$10, você já consegue comprar a sua cota. Não é fantástico? Gostou desse vídeo? Dá o joinha. Habilita o sininho. Se inscreve nesse canal, gente. Todos os dias. Deixa aí. Todos os dias. Por volta do meio dia, eu deixo dicas de dezenas. E não é cobrado nada por isso. É tudo de graça. Agora, se você se interessou por esse sistema aqui que eu estou te passando, e que você não precisará pagar mensalidade nenhuma, irá pagar apenas uma taxa, na descrição desse vídeo aqui eu vou deixar o link direto para o site oficial. Tá ok? Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e um forte abraço. Que o robô da Lota é um sistema que dá resultados, isso já sabemos. O que nem todos sabem é que ele tem várias modalidades, o que faz com que o cliente se sinta mais confortável, pois ele pode escolher com qual modalidade se identifica mais. Ainda não testou? Vem comigo. O nosso sistema auxilia a gerar jogos com a maior probabilidade de acertos, sendo que os nossos clientes apostadores profissionais podem escolher entre as dezenas que acreditam que não vão sair e aquelas que sairão, tendo a possibilidade ainda de aderir à combinação de jogos prontos que o nosso sistema disponibiliza para aqueles que preferem não escolher as próprias dezenas. Fora o bolão, né? Que é maravilhoso e assertivo. Gostou? Então, vem testar a prova. Then we are... Then we are... We'll go... Se inscreva no canal.